Música Como eu disse minha mãe já me viu chorando E vários anos e planos também me viu rimando E mano ensina da batida e hoje não me vê chorando Viu ganhando duas lestes semana seguida Por isso meu improviso é show Na semana passada eu ganhei no contra do Arena do Flow Sabe por que que nós embrasa Se eu matei você na zona leste Imagina o que eu faço dentro da tua casa Eu vim fazer faxina, filho de faxineira Que hoje é uma professora da língua brasileira A língua portuguesa, por isso eu não mato coisa Meu freestyle é muito mais que o professor ensina na lousa Na contagem, na contagem, tem mais de três A gata legal é uma prova, tem alternativa Eu vivo não falando e me também perfeitiva A sua mãe fica feliz quando você já ganha Minha mãe fica feliz apenas pela tentativa Então, o que você falou, falei na do Flow Vai pedir pra mim como se fosse um paquete show Eu já mostrei que você é capaz do Já que ele era do Flow Eu sou pro DJ em tudo que eu faço Eu sou que é, eu não deixo nem que eu vou Te mostrar que eu sou cabra da treche Você nunca que teve o dialeto Eu vou encontrar o teu ritmo Tudo que eu sou MC completo Vamos lá, senhor Barulho Quem gostou do versículo do meu mano Gomes Diferentemente o barulho pra quem gostou das rimas de THM Certo Jurados em 3, 2, 1 THM 1 a 0, família Vão devisar que tudo que vai Volta Na sagacidade vocês já sabem Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima E eu vai pedir nacional Só depende de você Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E tem 2, 3, 3, 1 Só um vai sobreviver Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ele, cara Vai matar ele, cara Vai matar ele, cara Vai matar ele, cara Eu sou poético E eu sou um cara categórico Como se fosse um carnaval Sou alengórico Sempre que eu venho Na batalha da leste Isso não é uma batalha Vai virar um fator histórico E você quer dizer Sobre a construção Eu abdico e me dedico Na improvisação Eu não quero o seu melhor Mas eu já sou protestante E eu fui pior no passado Mas sou bem melhor que antes Então Pra mim Isso já é o necessário Hoje eu sou pobre Nunca fui novo Nem milionário Mas eu sempre De minha visão Extraordinário Eu vi tudo pra frente Pois eu fui o visionário Quem sabe logo o empresário Escuta o Gomes Que nesse sujeito O homem é hilário Então faça um roundball Nesse segundo É ratoeira Lângua É convenção Devagar Aleixo é um fator histórico Um fator metólico E categórico Tudo que eu faço Mano é tão histórico É o dia de glória Por isso fica na memória Não é histórico Que minha vitória Não é contada Nos livros de história Sabe o que é contado Dentro da enciclomédia De presidentes brasileiros Que foram comédia Acima da Didi Mataram abaixo da média E fizeram muito mais Do que o país em estratégia Eu não sou como o carnaval Porque eu sou insano Porque minha nota 10 Não é uma vez por ano É toda vez que eu tô rimando Toda vez que eu tô pensando Toda vez que eu tô pensando Toda vez que eu tô matando Eu não sou como o carnaval A casa não cai Que o brasileiro não entende A categoria vai vai Quando eles pintam a polícia Igual o diabo E vê que esses caras Que são como o Bolsonaro Tomatam é o povo O povo é o sucesso E o que eu faço É mais processo Dentro do congresso Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1 2 votos a 1 Terceiro round Bagulho tá coisa louca Família Vem com a mão lá em cima Pra esse terceiro round começar Que a parada tá insana Vem com a mão lá em cima Mas Vem com a mão lá em cima Não rapaziada Se hoje fosse um sábado normal Vocês não estariam aqui Mas hoje é batalha da Leste Todo mundo coloca a mão pra cima E vamos mandar as melhores energias Pra todas as imãs Pra nós poder proporcionar o melhor Pra vocês também Pode parar Geral com a mão pra cima E assim ó Yeah! Yeah! Oh! Oh! Literatura é nossa arma Poeta não trafica De o que vocês querem ver? SONQUER! Pode ver quem mata O urso inocente Num baile funk Que é a quebrada e chorou o quê? SONQUER! Vem com o urso Oh! 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 Que que é? Mata ele e para Mata ele e sim E para todas as imãs E sereste o caro vai Oh! 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 Yeah! Não importa se é Pumé Pio Mil A minha rima sempre sobe Porque ela evoluiu Eu tô acostumado Com o clima hostil E se me perder de mim Jamais o Messias Domilha o Brasil Oh! 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 Isso é quatro versos Eu vou girar o mundo Paralelo e o universo Então cê sabe Eu tenho conteúdo Pois não prometo nada Mas sempre entrego tudo Já eu não prometo nada Eu sou tudo vivo do nada Eu sou nada no meio do tudo Eu sou tudo no meio da estrada Eu sou nada no meio do tudo Fazendo caminhada O nada virou tudo É um big bang de improvisada Tá entendendo? O Messias dominou o Brasil Há quatro anos atrás Isso é que eles tinham Demanou o povo brasileiro Sabe por que Jaiá Messias foi eleito? Porque o preconceito Vem ser o primeiro Isso já requer o preconceito Que é direito Eu sempre sei tirar minha pele Então você sabe que isso é comprimido A dor da opressão é bem menor Que o meu primeiro Isso é verdade Não tem comprimido Até porque o oprimido Sempre é pouco ouvido Sabe por que que eu me espanto? Até na cultura de preto Os pretos me escutam A cultura de branco A cultura é dos dois É do favelado É do preto E do gueto Do improvisado Entende? Que agora você deu favela Por que você tá tirando o sangue Lá na rua Eu dei o sangue na batalha Eu tô inteligente Eu não dou sangue na batalha Pois não é o suficiente Pra mim você é cabaça A cultura é dos pretos Eu sou o planeta Cheguei Vocês só liberam espaço E agora sempre maturo Pede pro buraco negro Que exala o escuro Então você sabe que não quando espera Eu sou a parte mais feita aqui nesta terra Então na hora Eu tô na reveria Tudo que eu faço Pai é pura poesia Você é o buraco negro Eu sou o fúnel de improvisação Buraco negro tem luz Eu sou a luz da escuridão Tu é a trincheira Tu é a trincheira Tu é a trincheira Tu é a trincheira Vamos lá, hein Pra um só com aquela vontade máxima Por ordem de rima Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas de THM Barulho pra quem gostou Nas rimas de Gomes Tá amanhã linda Mas vamos pelos jurados Jurados em 3 1 THM pra próxima fase Mais muito barulho Vocês são uma barulho Aqui agora, hein Pro sagrado